A Sejus, que é a Secretaria de Estado da Justiça do Piauí, lançou nesta quinta-feira o grupamento Rondas Ostensivas de Caráter Prisional, o ROCAP. Quem traz mais detalhes sobre este assunto ao vivo é a repórter Lalesca Setúbal. Oi, Lalesca, boa tarde para você. Conta como é que vai funcionar o ROCAP para a gente, por favor. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a você que nos assiste. Olha o ROCAP, ele vai funcionar no Complexo de Presídios e fica localizado em Autos, Autos Piauí. Ao meu lado está o Coronel Pitombeira, ele é gerente da Assistência Militar da Secretaria de Justiça do Estado. Boa tarde. Eu gostaria de saber como é que vai funcionar esse complexo. Boa tarde. Na verdade, nós instalamos ali naquela área onde funciona hoje um verdadeiro complexo prisional. Nós temos quatro unidades prisionais lá, dentre elas a maior do Estado, recém-inaugurada, que é a Cadeia Pública de Autos. A funcionabilidade do ROCAP, na realidade, o que é? É dar apoio às atividades que hajam necessidade dentro do sistema prisional de suporte nas intervenções ou nas situações de risco maior. Além disso, nós temos uma estrutura física lá com o efetivo da quarta companhia, que além da segurança daquele perímetro prisional, eles vão fazer também a questão do policiamento ostensivo e preventivo naquele entorno. As comunidades que têm Vista Alegre, Mucuim, Saturno, São João, tem a Ladeira da Serra, são várias. Então, a gente notou essa ausência, necessidade de policiamento lá, conversando com o comandante-geral. O secretário de Justiça tomou essa decisão, esse planejamento que ele já vinha trabalhando desde a sua gestão e a gente conseguiu, no dia de hoje, implantar essa nova modalidade de atuação da polícia militar dentro do sistema prisional. O ROCAP já existia, mas dentro da penitenciária de autos, não é verdade? Por que ele saiu? Não, na verdade, o que é que houve? O secretário de Justiça instituiu e criou o chamado GTP, que é o Grupo de Intervenção Prisional do Sistema Prisional formado por policiais penais. Eles estão instalados hoje na Casa de Custódia. José Ribamalete passou por um processo de remodelação, hoje é uma unidade com os procedimentos, protocolos e de segurança bem rígidos. De certa forma, garantiu a tranquilidade na unidade e deu segurança para que o secretário tomasse essa medida. Com isso, a gente fez o quê? Instalou naquela área prisional do complexo ali de autos, uma estrutura física onde há funcionamento tanto do ROCAP como da 4ª Companhia de Presídios, no sentido, como já coloquei aqui, de dar segurança ao perímetro do sistema prisional daquele complexo e fazer o policiamento ostensivo naquelas comunidades. E, houve necessidade de qualquer tipo de apoio, intervenção em qualquer unidade, seja na capital ou houver necessidade de uma intervenção também no interior, esse efetivo vai estar disponível e pronto para fazer esse papel. Quais os principais crimes encontrados nas comunidades que estão próximos ali desse perímetro dos presídios? Nós começamos já a fazer um trabalho anterior, antes mesmo da instalação propriamente dita, com esse efetivo, com esse trabalho. Já deparamos com várias ocorrentes, tráfico de droga, já recapturando, inclusive, foragidos da justiça, porte ilegal de armas e, dois dias atrás, a polícia atuou lá, impedindo na intervenção, na tentativa de estupro. E quantos policiais o ROCAP vai contar? Nós temos diariamente em torno de 12 a 15 homens funcionando lá na companhia, nessas duas modalidades. O ROCAP, na parte de intervenção e perímetro, digamos, do sistema penitenciário, e a outra efetiva é empregada no policiamento ostensivo e preventivo daquelas áreas, daquelas comunidades próximas ali daquele entorno. O ROCAP também vai atuar com os agentes penitenciários? Isso, a gente já vem fazendo esse trabalho. Nós já fizemos várias operações, inclusive, conjunta, Tivemos aí a operação que nós tivemos monitorados, no próprio curso de Teresina, tivemos a atuação dos dois, o papel dos dois agentes de segurança pública, né? E a gente vem, quando há necessidade de uma intervenção maior, de um efetivo mais específico na parte de intervenção, nós temos o nosso aqui na Secretaria de Justiça formado por policiais penais e temos agora esse braço formado por policiais militares também, pronto para dar esse atendimento. Já foi iniciado e outra perguntinha dentro dessa, é que quem, as pessoas que estão lá nesses bairros, nessas comunidades próximas, como é que elas entram em contato, se precisarem? Pronto, a dificuldade que nós temos lá com relação à comunicação, principalmente via telefone, mas nós instalamos internet, nosso setor de tecnologia instalou através do Piauí conectado, nós estamos disponibilizando um smartphone com contato através de WhatsApp, o qual a gente vai divulgar amplamente para a comunidade, caso haja necessidade, ou via 190, e o 190 passa essa informação para a gente, ou via esse número, esse WhatsApp, que a comunidade vai ter acesso e ela vai poder acionar se haja necessidade da Polícia Militar ali presente. O ROCAP já está funcionando? Já está funcionando, sim. Ok, muito obrigada, tenha uma ótima tarde. Te agradeço. Então, Lívia, essas são as informações, o ROCAP ainda vai disponibilizar um número de WhatsApp para as pessoas que se interessarem, que moram perto, mas, por enquanto, elas podem entrar em contato com a polícia através do 190. Eu volto com você. Ok, Lalesca Setúbal, muito obrigado por suas informações, uma excelente tarde a você, lembrando que o ROCAP já está em funcionamento, e era uma demanda antiga, porque realmente, principalmente as pessoas que moram, que habitam no entorno do sistema prisional aqui no estado do Piauí, se sentem inseguras e possuem muito medo. É uma decisão importante, é uma ação importante para garantir mais segurança à nossa população piauiense. Então, vamos lá.